A loja acabou de autorizar nesse momento, o código Gabriel GF na loja, tamo junto sim, bora e partiu. Pacotão Kabum, Kabum aí com seus três estilos, temos aqui também a alerta vermelha com a visão. Ok, temos também a Jujuba, Jujuba é um item que já não volta na loja faz muito tempo, item antigo. Cena de lema com zero fractal, temos também Major da Moda que são todos aqueles itens de envelopamento que já voltou na nossa loja um tempo atrás, você consegue customizar todas as skins aí com o envelopamento e etc e tal, tal, tal. Aqui temos os, no caso as mochilas e também as picaretas ali com esses sons aqui. Você consegue customizar com o envelopamento também. Bom, aqui eu não vou chegar a entrar em cada um, mas basicamente são os envelopamentos que voltaram pra loja. Os itens do Corve e a Devastação, ela voltou na loja faz muito pouco tempo, ou já tava na loja na real e não saiu ainda porque eu já mostrei faz pouco tempo. A Joyce voltou pra nossa loja, a Joyce ela tem aí os seus dois estilos, temos também aqui a rolê de rolamentos e também temos aqui também o Cortina os Patins, que é um emote aí com direitos autorais. Temos aqui também na parte aqui do lado, esticlete arco-íris, temos Pepper Thorne, não sei se é assim se é a pronúncia, Pepper Thorne. Ela tem a mochila, né? Estúdio Musical. E também temos a abitatura orbital. Temos a taxímetra, ela tem aí os seus dois estilos, como vocês podem ver. E temos aqui na parte de baixo, pacotão, festa pré-histórica, terceira top, filhote, voadora pré-histórica e GRR, que é esse daqui, ó. Basicamente é um emotezinho aí de dinossauro, com a Dino, Escamosa, Rex e Triássico. Aqui na parte de baixo temos a Vespa Óssea, com aqui a Perigo Primal, temos também aqui a Maverick, Maverick tem os seus três estilos, tem também aqui a Rancorosa, temos o Espinho com três estilos e temos o Sisson. Dois estilos na real, né? Não é três. Gangue dos Guardiões, é uma música de suspense aí de lobby. E também temos Pisando na Bola e o Ufa. Caraca, sincronia com... Coloca a música de fundo do lobby, vocês viram na hora que eu subi ali, velho? Brabo demais. Bom, agora o que você faz? Comenta o número do seu like, que eu quero saber qual o número que tá aí no like de vocês. Se o seu like de vocês foi 30, 20, não sei, comenta aí. Bom, pode ir pra pra gente, afinal, já tamo junto demais. Agora clica no vídeo que tá aparecendo aqui em cima, assiste até o final pra me recomendar, beleza? Ajudar a recomendar, beleza? Pra me ajudar. Então clica aqui nesse vídeo, assiste até o final, assiste inteiro, tamo junto e comenta o que você achou. Fique com Deus, até o próximo vídeo e falo!